Está entrando no ar o programa do doze. Prefeito Eric, de novo. Com a gestão doutor Eric, Celso Henrique Balsa se desenvolveu bastante economicamente, através de ações planejadas pela administração pública, com uma forte estruturação financeira e econômica. Tivemos um grande crescimento das empresas da cidade e ao mesmo tempo incentivando a chegada de novos empreendimentos. O resultado disso é muito mais empregos e melhoria na qualidade de vida dos balsenses. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do doze. O trabalho precisa continuar. Ao assumir a prefeitura em janeiro de 2017, um dos grandes desafios que eu reconhecia que teria pela frente era a geração de empregos. Ciente de que a prefeitura não conseguiria absorver um grande número de funcionários, porque isso inviabilizaria a administração, nós resolvemos em infraestrutura para atrair grandes empresas, atrair mais emprego. Além disso, investindo em infraestrutura, nós estamos gerando empregos diretamente, posso falar, na execução das obras. A infraestrutura da cidade melhorou e, com isso, grandes empresas apareceram, trazendo oportunidades para os balsenses, trazendo oportunidades em novos empregos e em empregos mais qualificados também. Parcerias importantes a prefeitura estabeleceu com algumas entidades para qualificar, para dar oportunidades ao cidadão balsense. Parcerias fortes com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC foram fundamentais para que nós pudéssemos avançar na qualificação do pessoal que trabalha e que presta serviços aqui na cidade de Balses. Sabemos que o desafio pós-pandemia será muito grande. Somente uma administração séria, que já mostrou que tem capacidade de execução, que tem capacidade de gerar empregos, vai facilitar a superação desse momento que virá pós-pandemia. Um abraço a todos. Balsas é uma cidade conhecida por ser uma terra de oportunidades. Desde o ano de 2017, da posse do prefeito Eric, ele nos desafiou a fazer um trabalho diferenciado, para que nós melhorássemos o ambiente de negócios na cidade, de forma a atrair investimentos e oportunidades de trabalho para o nosso povo. É com muita satisfação que eu componho a equipe, como secretário de desenvolvimento econômico, e nós vemos os projetos pensados pelo nosso prefeito sendo executados na nossa cidade, gerando oportunidades de trabalho. Fizemos parcerias fortes com todo o Sistema S, em especial com o SEBRAE, que, junto com a Prefeitura de Balsas, implementou o programa Cidade Empreendedora, dando oportunidade e trazendo suporte aos micro e pequenos negócios. Fomos, então, a primeira cidade do Maranhão a implementar a Lei Municipal de Desenvolvimento Econômico, de forma a melhorar esse ambiente de negócios. E o resultado apareceu, o resultado de atração de novos investimentos, de utilização do nosso distrito industrial, que era um investimento já antigo da cidade, mas que não vinha sendo utilizado. Então, em parceria com o Governo do Estado, nós temos administrado o distrito, de forma a fomentar e atrair grandes investimentos. Doutor Eric, é muito mais trabalho. Administrações anteriores, né, era muito deficitária, muito precária. E nós devemos muito isso aí com um grande avanço com o doutor Eric Selsenrique agora. Para mim, o primeiro prefeito de Balsas, Eric Selsenrique. Toda administração e todo empreendimento, todo negócio, tem onde melhorar ainda, né? Qual que é a função do gestor municipal? Trazer recursos estadual e federal para a nossa região e para a melhoria do nosso município. É essa que é a sabedoria e que ele, sabiamente, tem feito isso muito bem. É essa a nossa aposta. Nós apostamos, estamos apostando nele para continuar com esse avanço aí, né? Retroagir nunca, né? Evoluir sempre. Para seguir avançando é 12 de novo! É com grande satisfação que a gente veio aqui também falar que a gestão do doutor Eric também foi um fator transformador em todas as áreas e na geração de emprego e renda não foi diferente. Hoje, graças a Deus, felizmente, nós temos sempre, de janeiro até agora, com saldos positivos. Isso quem nos mostra é o próprio Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no programa do Governo Federal, que agora, semana passada, já trouxe os dados positivamente, onde a gente conseguiu gerar, mesmo em meio à pandemia, 4.243 empregos formais. Isso se deve a quê? A uma grande gestão de excelência e qualidade do prefeito Eric, que se empenhou, que deu aí as ferramentas necessárias para que o empresariado, em vez de fechar as suas portas, em vez de demitir, eles recontratassem, que eles expandissem o seu negócio. Então, isso é muito gratificante. A gestão do doutor Eric está de parabéns por um fator transformador na vida de muitas famílias. Então, é muito feliz e muito gratificante ver uma gestão transformadora que devolveu novamente ao seu povo ali a esperança de dias melhores. Desde o primeiro ano, desde o primeiro mês, o doutor Eric foi um governo que colocou como prioridade honrar os compromissos. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem feito aquilo que ele orienta que é para ser feito. Não fazemos diferente, porque entendemos que é dessa forma que a gente vai estar contribuindo para a população. Fazer voltar ao povo o dinheiro através de salários, através do pagamento dos fornecedores, gerando economia, construindo oportunidade da geração de renda, onde a gente sabe que tem a questão dos empregos que foram afetados, a questão das empresas que foram afetadas. Mas, ainda com tudo isso, temos conseguido colocar em dia os compromissos, porque, mais do que nunca, nós sabemos a importância do que é estar em dia no pagamento dos fornecedores, no pagamento dos salários. Então, parabéns ao doutor Eric por mais esse feito, um feito tão importante e que a economia agradece. Doutor Eric é muito mais trabalho. Nos impressionou muito a administração que o Eric e o Celso Henrique impôs à cidade nesses últimos quatro anos. Os progressos foram evidentes, as melhorias também, e a gente espera que eles continuem proporcionando por mais quatro anos esse mesmo ritmo de trabalho que impuseram na cidade e em contexto à qualidade de vida, como melhorou nessa cidade. Então, para nós, que estamos investindo aqui já há aproximadamente 28 anos, nós estamos muito satisfeitos com a administração que eles colocaram à disposição de todos os cidadãos de Balsas. Para mim, é muito mais acreditar no programa que as pessoas estão propostas a fazer para a cidade e o conhecimento que elas já têm. Então, o doutor Eric já provou nesses quatro anos que conhece muito bem as necessidades de Balsas, já provou via as melhorias que ele fez e a gente está apostando que os próximos quatro anos serão melhores ainda. Você assistiu ao programa do 12. Prefeito é doutor Eric de novo.